Música Aqui comigo a arquiteta Sueli Adorni, aliás, quanto tempo em Sul, tudo bem? Oi, Carmo, um prazer muito grande estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Sul, GBC Brasil chegando no Transamérica Expo Center de 11 a 13 de agosto. Um evento pra lá de importante para os profissionais, né? É muito importante esse encontro que o GBC Brasil proporciona, porque é impossível hoje pensar em construção, pensar em projetos, sem pensar em sustentabilidade. E ele nos traz e nos orienta em tudo que é atualidade e novidade para nós profissionais e também para as empresas voltadas para esse ramo. Então, com certeza nos encontramos lá, né, Sui, em agosto? Certamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí